Não fale dessa mulher perto de mim Não fale pra não aumentar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela e da saudade Por ela vi os trancos e malancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida do que eu sofri Nas lágrimas sentidas Os meus sorrisos francos Refletem-se hoje em dia Em meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu filho Eu falei dessa mulher perto de mim E agora em homenagem ao meu filho Eu falei dessa mulher perto de mim Eu falei dessa mulher perto de mim Eu falei dessa mulher perto de mim Em quem viveu a vida Que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas Os meus sorrisos brancos Refletem-se hoje em dia E meus cabelos brancos E agora em homenagem Ao meu fim Não falem dessa mulher Perto de mim E agora em homenagem Ao meu fim E agora em homenagem E agora em homenagem Amém